Boa tarde Boa tarde Será que vai pra onde? Vou pra Vila Nova Conceição Ali, poema É, rua Número? 65 Galá 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 7 8 8 9 9 11 12 11 12 12 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 Mais uma 20 20 Se for no dinheiro Cartão é 20,90 Ó Cobra 25 Muito obrigado Obrigado, bom trabalho Obrigado, vocês também Estão com bagagem lá atrás, né? É isso aí, pessoal Corrida aqui, ó Do aeroporto de Congonhas Até aqui a Vila Nova Conceição No taxímetro deu R$20,90 Aí ele perguntou quanto deu, né? Eu falei, ó, se for em dinheiro, fica R$20,00, né? E no cartão ele vai cobrar o que está dando aqui, né? R$20,90 E aí vocês viram aí Ele me deu R$50,00 e falou, cobra R$25,00 Táxi é táxi, né, meu? Táxi é táxi É isso aí, vamos que vamos Vamos para a próxima? É isso aí Vou voltar lá para o aeroporto e pegar mais uma Fala lá, boa tarde, tudo bem? É, 961, hein A minha cabeça é essa motinha vermelha Tem saída por lá ou só... Tem a que faz a volta, assim, ali Aqui, aqui, aqui Tá bom É dinheiro ou cartão? É... Cartão, por favor Aqui Aqui Ah, quando você chegar lá no portão E dar a volta Você toca Tá, tem o interfone lá? Sim, tem o interfone Tá bom Tá, tem o interfone Tá, tem o interfone Não, tá, tem o interfone Não, tá, tem o interfone Não, tá Não, tá Tá, tá Não, tá Eu, 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 eu Eu, 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 eu Então é isso aí pessoal, ó Deixei ali a passageira que eu peguei lá no aeroporto A corrida deu 30 reais E já acabei de anotar outra aqui no VAD táxi Anotei essa aqui, ó, no VAD táxi Vamos ver pra onde eu vou Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Tá na saúde? Segue o Waze mesmo? Segue Do lado direito aqui? Esse prédio aqui? Ali no carro, posso parar aqui na frente Pra não ficar em fila dupla Vou atrapalhar ele Muito obrigado Obrigado a senhora Uma boa tarde Uma boa tarde Tchau Tchau